Olá, professor e professora PDE. O meu nome é Silvia Regina D'Aronque e eu trabalho na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Esse vídeo tutorial vai te orientar a respeito à atividade 1 do E-escola do Formação Tecnológica, que é o Diário Integração de Recursos na Nube. Esse diário tem por objetivo com que você faça o upload e o compartilhamento de arquivos na nuvem. Para isso, vamos acessar o Google Drive. Primeiramente, o seu e-mail. Então, gmail.com. Aqui nesse campo, você deve digitar o seu e-mail com a extensão e-escola, que você recebeu naquele momento da formação tecnológica presencial. Aperte em Próximo e, em seguida, digite a sua senha. Estando no seu e-mail, você deve ir ao canto superior direito, aqui nesses quadradinhos, clique sobre ele, em seguida clique em Drive. O meu Drive já possui algumas pastas. O seu, talvez, não tenha pasta nenhuma por enquanto. Primeiramente, nós vamos criar uma pasta para que você possa compartilhar nessa pasta todos os arquivos produzidos no primeiro momento do formação tecnológica presencial. Para criar essa pasta, clique aqui do lado esquerdo em Novo, em seguida em Pasta. Na próxima tela, esse campo em azul, você deleta e digita o nome da sua pasta. Nós sugerimos que este nome seja Arquivos PD. Depois de digitar o nome, clique em Criar. Aqui está a pasta criada por você. Para abri-la, você deve clicar duas vezes sobre ela. Por enquanto, não tem nenhum arquivo. Neste local, nós vamos colocar o texto, a planilha, o gráfico e a imagem produzidos no presencial, no momento presencial. Vamos acessar o seu computador. Os meus arquivos estão no pendrive. Naquele momento do formação tecnológica presencial, foi orientado que você gravasse todos os arquivos no pendrive. Então, vai em Meu Computador, localize o seu pendrive, clique duas vezes sobre ele e localize os seus arquivos. Os meus estão aqui em Arquivos PD. Então, aqui tem o texto, a planilha, o gráfico e as imagens. Vamos minimizar esta tela. Aqui estão o texto, a planilha, o gráfico e as imagens. Primeiramente, eu vou mostrar para você como arrastar arquivo por arquivo. É só você clicar sobre o documento e segurar o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até o drive. Aparecerá lá embaixo, solte os arquivos e faça o upload instantâneo. Então, você solta o botão do mouse. Aguarde aqui o carregamento. Quando estiver pronto, você pode fechar esta tela. E aqui está o arquivo dentro da pasta Arquivos PD. Vamos novamente no pendrive. Então, este é o procedimento caso você queira arrastar arquivo por arquivo. Nós podemos fazer isso com todos os arquivos de uma única vez. Para isso, vamos selecionar todos os arquivos, clicando sobre eles, com o botão do mouse pressionado e arrastando até selecionar todos. Em seguida, clique sobre eles, segure o botão do mouse pressionado e arraste até o drive. O número 4 mostra que você está levando para o drive 4 documentos. Em seguida, solte o botão do mouse. Vamos minimizar esta tela. Todos os arquivos já foram levados para o drive. Pode fechar aqui. E aqui você tem todos os documentos. Clicando em meu drive, você vai ver a pasta Arquivos PD que você criou. Clicando duas vezes sobre ela, você encontra todos os documentos criados. Esta pasta com todos estes 5 arquivos, serão compartilhados no diário do e-escola. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre a pasta Arquivos PD. Em seguida, clique em Compartilhar. Na tela que se abre, você deve clicar aqui no canto superior direito em Receber link compartilhado. Esta pasta estará disponível somente para visualização. O seu professor tutor somente irá visualizar os arquivos e não modificá-los. Para isso, confira se aqui do lado direito está selecionada a opção Pode vir. Aqui você tem as opções Pode editar e Pode ver. A que deve estar selecionada é a Pode ver. Após isso, clique no link, clique com o botão direito e clique em seguida em Copiar. Depois clique em Concluído. Copiamos o link. Vamos colá-lo no diário da atividade 1 do e-escola. Vamos abrir o e-escola www.dia-dia.pr.gov.br Vamos em Educação à Distância Ava e-escola Na tela que se abre, em Login, digite o seu RG, a sua senha e clique em OK. A próxima tela que se abre é a tela do e-escola. Para você, vai aparecer somente Formação Tecnológica Professores PDE. Para mim, aparece outros, porque eu estou em outros cursos. Clique sobre Formação Tecnológica Professores PDE 2016 e você estará na sua turma. Vamos a unidade 1, atividade 1, diário, integração de recursos na nuvem. Clique em Iniciar ou editar a minha entrada do diário. Na tela de edição de texto que se abre, clique sobre ela, digite a data em que você está postando essa atividade. em seguida, o nome da sua pasta, em seguida, escreva Link e aqui, você vai colar o link copiado do Drive. Para isso, segure apertado a tecla Ctrl e em seguida, aperte a tecla V, Ctrl V. Depois de colar o link, nós vamos ativá-lo. Para isso, selecione todo o link, em seguida, clique na corrente. Na tela que se abre, em URL do link, cole o link dando Ctrl V. Na opção Alvo, você deve selecionar Abrir numa nova janela, Blank. Os outros itens não são de preenchimento obrigatório, então vamos deixá-los em branco. Em seguida, clique em Inserir. O link vai ficar azul, isso mostra que ele está ativado. Clique para terminar em Salvar Mudanças. Você terá enviado a sua atividade 1 para a avaliação do seu professor tutor. Verifique se você colocou os dados corretos, a data, o nome da pasta e o link. Lembre-se que após terminar a tarefa, você deverá voltar para verificar o feedback do seu professor tutor. Obrigada por assistir este tutorial e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri